muito bom dia galera que me acompanha hoje nós estamos na cidade de fama vou fazer uma pescaria no local que faz muito tempo que eu não venho um lugar muito lindo hoje tá eu e o Val tá aí do lado de Furnas na nossa frente e do outro lado lá é chama córrego do ouro e lá sai Campos Gerais nós estamos chegando no local que esse aqui chamado de o tratamento da copasa a água que fama consome ela é tratada nesse local aqui ó e nós vamos fazer uma pescaria em algum desses locais aqui vão comigo galera vamos pescar lá fritar um peixe tranquilo e lá em cima da cidade de fama Val bom dia bom dia Roberto mais um dia especial de pescaria com certeza e hoje tem um peixinho frito aí tem a receita do Roberto muito peixe no bambu bora vamos que vamos nossa coisa mais linda aqui não tô falando tá tá pessoal que lugar incrível nós vamos pescar hoje ó estamos na cidade de fama arrumei meu ninho agora nós vamos levar o poço que é o começo de tudo o Val foi arrumar um lugar pra ele lá que a gente não sabe onde tá pegando se lá tiver melhor que aqui eu mico pra lá também e agora nós vamos aguardar aqui e com certeza o piauzinho vai briscar demais mas o alvo é a tilapia e vamos ver o que acontece olha o Walter que nem doido atrás do tucunaré lá ele viu um tucunarezão subir lá o cara tá que tá doido atrás do tucunaré ele disse que vai pegar um tucunaré pro almoço vamos ver se dá conta pessoal pessoal eu vou pescar tilapia mas como aqui é uma área de forte pressão do piauzinho muito piauzinho ó vou quebrar a farpa do anzol ó fica mais fácil pra você soltar o peixe ó é só garantir nossa moça dessa forma louco oi na verde corga e eu vim para o malé levantar ó boa noite ó você do castão aqui ó eu falei pra vocês o seguinte ó anzol pequeno sem a farpa você quer ver a facilidade ó ó oi 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 vem tramela vem eu quero você tramela ó isso aqui é a mesma coisa de da meio pra bode Mesmo coisinha Aí ó, tem esse também que vem O gumbum Ó Que sai de tudo Sai pião, sai mandio, sai lambari O que eu mais gosto nas pescarias, pessoal, é É ver essas passarinhas, essas coisas Igual o Silênio que tá cantando lá na frente Ó, vou pegar daqui, quer ver as duas? Ó Que alto Não é, é um mandizinho É um mandizão Cabelo de coco Vou sentar pra uma beleza Ó Ó o Val O Val tá tentando pegar um peixinho ali pra nós fritarmos Mas tá osso Tá tomando um bairro peixinho Como é que tava pra cá, Val? Ah, eu tô dizendo Só peguei um Pessoal, nós vamos pegar uns peixinhos Que pra nós fritarmos no almoço Mas nós estamos tomando uma peia dos peixinhos Mas já, já nós dá um jeito de tapiar essa Ó Vamos lá, Val Dá um jeito de pegar os peixes Eu trouxe dois ovos só Você vai comer ovo frito Tá estranhada, tá fria Ué, mas não importa Tem que pegar o peixe Tamo aqui pescando nesse lugar bonito aqui Ó, infama Um lugar extremamente lindo Falar pra você aí, galera Um lugar desse aqui Não precisa nem ter peixe Tem que ir aqui o dia inteiro Aqui, ó O Val já andou atrás Tocunaré Outro Tocunaré Já passou a mão na ravechola dele Né E nós estamos aqui Vamos pegar um peixinho igual pra nós comer Mandizão com cepo É mandio, é piorzinho Três pintas, Flamenguinho Flamenguinho, espiês bonita Lindo, lindo, né, rapaz É, devolve ele Eu não sou flamenguista Mas esse, ó Esse é bonito Esse peixe é lindo demais Pequeninho Vai pra vida Olha lá Ó Pega até sozinho Eu tô mexendo, cara Tô mexendo com o recurso ali, ó Ó o bicho, ó Ó Ó Ó o bambu, a lenha, o mecão, tá Ó Pessoal Eu volto a mão pra decisão de mudar de ponto Nós estamos pescando aqui na pedreira E aqui tá pegando um piau Piau não deixa de gente pescar tilapia Afunda isso que o piauzinho pega Então Como a gente tá querendo fazer um frito aqui Nós estamos tentando evitar de fritar o piau E estamos tentando pegar tilápia Nós vamos pra um ponto ali na frente Onde é menos pedreira É mais susceptível da tilápia encostar lá Pra gente poder pegar uns pra gente fritar Agora se a gente não conseguir Aí olha que a barriga roncar Nós vamos fritar uns outros peixinhos É mesmo Vamos mudar pra lá Pode ser mais lindo aí Zinho mágico Mudamos de ponto pra pescar tilápia Vai sair tilápia Val Vai Ei ai Esperando aqui pra nós arrumar o peixinho Pra nós fritar Mas Ô Val Você vai ter que comer aquele ovo frito Que nós trouxemos Viu Ovo frito a gente vai alimentar os peixinhos que saem dentro Nossa rapaz Estão querendo comer um peixinho frito Que bom negócio agarrado Viu Mas não tem base Daqui a pouco o barriga começa a roncar Eu quero ver como é que vai ser o processo Val Vamos Val Cadê o peixe do almoço Olha lá A Siriema vem vindo Agora eu vou pegar o fragante dela Quer ver Quer ver que bonito Vamos ficar quietinho Que agora não Que agora não Se inscreva no canal. Elas cantam para marcar o território. Ali é onde a outra está chegando. Isso é disputa de território. Olha lá, a outra vai que vai. Vai que vai. Elas vão para o embate, quer ver? E nada, Lidão. Será que elas vão brigar? Ah, isso aí. Estão disputando território. Olha lá. Pegar a água e grudar de unha mesmo. Olha lá. E disputa território mesmo. Olha lá, pai. Olha. Olha, pai. Olha. Disputa na força bruta mesmo. O que eu mais gosto nas pescarias é ver isso. Esses fragantes da natureza. Viu só, pessoal? Que cena. Deu até a Siriemma disputando território aqui. Olha. Pão quebrou lá em cima. Eu acho que ficou. Olha aí, pessoal. Pescador do Gerais já fez fogãozinho aqui, ó. Tá pronto. O Val vai se buscar lenha. Lenha que tem demais. É. Eu tava pescando aqui. Uma pescaria improdutiva demais, galera. Eu nunca vi um negócio desse. Se eu vamo a pedreira, não pareceu tilápia. Viemos pra cá, não pareceu tilápia. Só outros peixinhos. Agora nós vamos fazer um frito. Porque a barriga rancou. Meio dia, velho. E agora nós filmamos um brinco de esfriagem. Um monte de coisa. Agora nós vamos enfrentar um peixinho. Quer ver que o barulho é bonito? Grosso do negócio. Comer um peixinho frito porque tá doido. Vê o bichinho estalado no óleo aqui. Se não, ninguém aguenta. Como é que faz? Tá com fome, Val? Ó o que que tá saindo ali, Val, ó. Ó um peixinho frito da hora já já, ó. Comer com aquele arrozinho branco, ó. É vida mais ou menos. Peixinho estalando no óleo. E eu peço preocupação. Ó. Vira o peixinho. Que doideira. Que doideira. Olha aí, Val. Friginho, ó. Chique. Vamos pro abate? Hum, que cheirinho bom. Hum. Vamos. Ó. Servido aí, pessoal. Igualzinho com a minha batata da Hellman Chips, ó. É o melhor peixe do mundo. Sem comparação. Ó, Val. Como é que tá o peixinho? Show. Maravilha. Temperadinho. Sim. Ó. O chava é gostoso. Mas aqui na beira do rio, não tem palavra. Não tem comparação. Nossa, é muito. Sei. Fim de pescaria. Vamos nos despedir desse lindo lago de Furnas, aqui no município de Fama. Uma coisa extraordinária. Um lugar lindo de se ficar. Uma paz que não tem tamanho. Galera, duas horas da tarde. Fim de mais uma aventura. Onde eu tento mostrar pra vocês essas pescarias simples que a gente faz aqui. Pescaria de varinha de mão. É, nem sempre a gente encontra o peixe. Hoje mesmo foi um dia atípico. Porque o ponto aqui nesse local é muito bom. Ponto de tilápia. Mas as tilápias simplesmente sumiram. Você vê que hoje bateu só os piauzinhos. Nós tivemos que arrumar uns peixinhos pra fazer o frito. Mas o importante é que a gente tem esperança que uma hora essa pesca predatória incansável diminua e volta a ter aquelas tilaponas que a gente sempre teve no lago de Furnas. Valeu, pessoal. A saga continua. Eu vou continuar mostrando essas pescarias simples que eu faço pra vocês. Cada dia uma história diferente. Quero deixar um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado, Roberto. Beleza, pessoal. Um abraço. Até a próxima aventura. Mais algumas imagens pra vocês. Hoje nós estivemos pescando na cidade de fama. No sul de Minas Gerais. Lago de Furnas, lá no fundo. Mais um pedacinho de fama. Um pedacinho de fama. Obrigado.